Salve, galera! Beleza? Estamos com um dos nossos programas agora aqui no Canal na Pista e esse é o Pergunte ao Zata. Pergunte ao Laerte Zata, um engenheiro especializadíssimo em automobilismo que mora nos Estados Unidos. Você vê ele aí do meu lado. E para fazer a pergunta ao Zata, é só colocar o hashtag Pergunte ao Zata e botar numa das nossas redes sociais, preferencialmente no Twitter do Canal na Pista, mas você pode colocar em outros lugares também. E antes do Zata responder a esta pergunta, não deixe de se inscrever no canal, coloque o seu like se você gostar deste programa. Então, sem perder mais tempo, vamos logo à pergunta do programa de hoje. Laerte Zata, diz o Danilo Borba, quanto tempo de vida um bloco de motor pode andar na máscara? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, o que determina a vida do motor é o tamanho do pistão. Então, quando você constrói o motor ou você usina o motor pela primeira vez, ele tem 4 polegadas de diâmetro. Aí você usa na pista, de 800 a 1000 milhas, né? É a vida útil na pista. Aí você volta para a oficina e você faz uma retífica. Aí você faz o processo de retífica e o bloco, o pistão, ele aumenta um pouco. Quando ele chega até 4.125 polegadas, ele não é mais possível você usar na Cup Series. Você passa ele para Nationwide. A Nationwide continua usando até 4.2. Quando ele chega nessa posição, você passa para a Arca. A Arca usa até 4.25 e aí você aposenta o bloco. O que acontece? Esses blocos são feitos de composite graphite. É um tipo especial de ferro com alto teor de carbono e ele praticamente é indestrutível. Então, você poderia continuar usando, né? Mas o que determina a vida útil é o tamanho do pistão. Chega a um certo ponto, se você continuar usinando, você vai entrar nas câmeras de água, né? Que fazem o arrefecimento ou de óleo. Então, você aposenta ele. E existem times, né? Que usam camisas, né? Que eles põem para estar sempre na mesma diâmetro. Então, eles conseguem uma vida muito mais longa, né? Desse bloco. E... A desvantagem de você ter isso, né? É que a camisa, quando você põe, ela distorce. E... Então, você perde um pouquinho de potência. Então, as equipes que não se preocupam com custo, né? Geralmente, eles são patrocinados pelos fabricantes e tem bloco de graça. Eles vão usando, vendem e passam para o próximo. É isso aí, Laertzata. Muito obrigado. E, galera, não se esqueçam de mandar a pergunta para o Laertzata. Pergunte ao Zata. Hashtag Pergunte ao Zata. É isso aí. Valeu, galera! E, galera, não se esqueçam de mandar.